A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A boiada quando estoura Nunca respeita o poder Pelo toque do berrante Você conhece o berranteiro Quem vender cadou o piado Sempre quebra a boiadeira Vejo a estrada boiadeira No campo da minha infância Cada passo é uma saudade Cada viagem é uma lembrança O repique do berrante Que faz importar a distância A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA